Bom, gente, as escolas particulares já estão chamando a atenção dos pais para a matrícula para o ano que vem. Além do reajuste, que deve ter o motivo justificado, outra questão é importante. As aulas vão ser online, presenciais ou híbridas? Dá para optar ou não dá? Isso precisa estar definido no contrato. Marina já quitou as mensalidades atrasadas justamente para fazer a matrícula do ano que vem dos dois filhos. O meu filhinho de dois anos também agora vai entrar em 2022 na escolinha. Então, já estou fazendo uma pesquisa, já liguei, já vi valores para que ele possa, no ano de 2022, também estar matriculado. Com a proximidade do fim do ano letivo, escolas particulares já começaram o período de rematrícula. Os pais já foram avisados sobre o aumento no valor das mensalidades do próximo ano. Nessa escola aqui no Riacho Fundo 1, o reajuste vai ser de 7,59%. Quem fizer a matrícula até o fim de dezembro ganha desconto de até 20% na primeira parcela. A escola fez um reajuste menor do que a inflação, ficou na faixa dos 7,5%. E, por enquanto, os pais têm entendido que a escola fez um esforço maior para não onerá-los com relação à parcela de 2022. A cada ano as mensalidades, elas se reajustam normalmente. A gente não tem, infelizmente, a mesma qualidade de ensino devido ao regime híbrido, muitas vezes exclusivamente online. E a gente não tem a mesma qualidade do ensino, a gente não tem a mesma absorção do conteúdo por parte dos estudantes. A presidente do Sindicato das Escolas Particulares do DF disse que as instituições de ensino têm autonomia para reajustar as mensalidades. O que nós orientamos as nossas instituições é ter sempre um diálogo aberto com a sua comunidade escolar. Quanto à perspectiva de aula, de modelo para as aulas de 2022, estamos atentos a todos os decretos, informando sempre a sociedade e a comunidade escolar, bem como as escolas particulares, de acordo com as orientações governamentais, tendo em vista que ainda estamos em pandemia. De acordo com o diretor do PROCON, as escolas precisam provar para os pais o motivo e o valor do reajuste e ainda colocar em contrato se as aulas vão ser presenciais ou híbridas. Se a pandemia se agravar, se tiver alguma outra determinação governamental que determine a restrição das aulas presenciais, a escola também já tem que estar preparada para esse sistema também. A escola tem que reajustar de acordo com os seus custos. Então, houve um aumento aí, um implemento, vamos supor, tecnológico. A escola teve que investir em tecnologia para poder fornecer suas aulas de forma híbrida. O aumento dela está atrelado a isso, ao comprovante que ela tem, que realmente os seus custos tiveram esse acréscimo e isso sim vai poder ser repassado para os pais. Pois é, então fique atento na hora de fechar o contrato aí para que fique tudo explicado, não haja problema.